Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados, é verdade que na sociedade portuguesa existe uma preocupação com a deficiência, mas durante demasiados anos o suposto consenso dessa preocupação sobre as pessoas com deficiência foi tratar as pessoas com deficiência como objeto da caridade e eventualmente até de uma comiseração sincera, mas objetos de caridade e não como titulares de direitos. E sim, isto é também ideológico. O debate que nós precisamos fazer é se queremos ter uma sociedade que tem pena das pessoas com deficiência e entrega os seus cuidados aos privados, à igreja e às famílias, ou se pelo contrário temos políticas públicas que assumem que os direitos das pessoas com deficiência são direitos de cidadania, que devem promover a autonomia, a independência, a emancipação, a autodeterminação das pessoas com deficiência e isso implica políticas de rendimentos, implica respostas sociais, implica acesso à educação, à saúde e acesso ao emprego. E, Sr. Ministro, eu queria focar-me sobre esta última matéria do acesso ao emprego, porque sabemos que o acesso ao emprego é uma condição dessa autonomia. O Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é um instituto público, tem muitas debilidades, não tem um atendimento, por exemplo, digno desse nome para as pessoas que são surdas. Os centros de formação profissional, muitos deles protocolados com o IFP, não têm condições de acessibilidade e depois também têm uma debilidade que se prende com as próprias ofertas de emprego. E isso, já agora comentando o que disse a Sra. Deputada do PSD, não é apenas o setor social. Nós temos que distribuir o emprego que existe também para as pessoas com deficiência na administração pública e no setor privado. E é por isso que foi criado em Portugal um sistema de cotas. E, Sr. Ministro, nós temos despachos para esse sistema de cotas que têm 10, 12, 15 anos e, em alguns casos, não estão regulamentados. E temos despachos e leis e bons princípios sobre o sistema de cotas para pessoas com deficiência na área do emprego, cuja violação o Estado aceita de forma mais ou menos passiva. Na administração central e local existe 5%, uma obrigação de 5% de concursos que mencionem explicitamente, a partir dos 3 lugares, um lugar para uma pessoa com deficiência. Mas nós sabemos que, muitas vezes, isso não acontece nesses concursos ou eles são repartidos para não terem essa obrigação. E, por isso, Sr. Ministro, é preciso saber o que é que vai acontecer neste domínio. E nas empresas privadas existem uma obrigação de cotas, até 2% de pessoas com deficiência, mas vai-se ao site do INR e diz-se assim, as empresas estão obrigadas, sim. Pergunta, e qual é a obrigatoriedade? Diz o site, essa obrigatoriedade dependerá da regulamentação, regulamentação que não existe. E, por isso, Sr. Ministro, a pergunta é simples. Até temos nesta área bons princípios na lei, mas é preciso sabermos quando é que temos a garantia de que esses princípios se transformam em boas práticas. Obrigado, Sr. Deputado. Para uma pergunta, Sra. Deputada...